A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos aos Porquês, programa da SMTV, a televisão que leva os Açores até si. Hoje, trago-lhe um tema que poderá parecer-lhe estéril e vago, mas lá mais para o fim deste nosso encontro de hoje, talvez conclua que o assunto é, afinal, bem concreto. Pelo menos vou tentar que assim seja. Deixe-se ficar por aqui. O tema genérico relaciona-se com o património cultural e, como tal, com a identidade e a memória coletiva. Não sou um conservacionista apenas pelo valor simbólico do património cultural, seja ele móvel ou imóvel, seja ele material ou imaterial. Embora considere que a sua salvaguarda, apenas na perspectiva conservacionista, assume, em si mesmo, grande relevância. E diria mesmo que, relativamente a alguns desses bens culturais, nada mais podemos fazer do que preservar e conservar. Como lhe disse, não sou um conservacionista. Bem pelo contrário. Sou um adepto de uma perspectiva de preservação e conservação do património cultural e também ambiental, ligado ao seu uso e fruição pelos cidadãos. Diria assim, de uma forma resumida. É possível modernizar e adequar aos nossos tempos, sem perder a alma dos lugares e das gentes. É possível usufruir, sem pôr em causa, a sustentabilidade. Neste último caso, estou claramente a referir-me ao património ambiental, que na nossa região está a ser colocado em causa por um modelo de turismo que, tendo como principal polo de atração o património natural com que a natureza nos bafejou, o seu uso desregrado pode levar, a curto prazo, à sua destruição. Isto é, a sustentabilidade do turismo enquanto atividade económica pode, a curto prazo, ser colocada em causa. Bem, agora vamos a dois exemplos de preservação, de valorização e até de recuperação do património cultural regional sem nenhuma adulteração às suas formas originais, conseguidas, e julgo que bem conseguidas, por uso diverso do original num dos casos e, no outro caso, mantendo o uso que lhes conferiu valor e dando-lhe novos usos. Depois do declínio da caça à baleia e da sua total proibição, os botes baleeiros, tendo-se-lhe acabado o uso, estavam predestinados a serem meras peças estáticas de museus e núcleos museológicos ou a apodrecerem nas rampas de varagem de antigos portos de pesca. E assim foi durante um largo período de tempo. Hoje, e devido à introdução de um novo uso, a regatas e o turismo, damos conta que muitos dos botes baleeiros foram totalmente recuperados e é com agrado que os vemos, de novo, de velas enfunadas a solcar o mar das nossas baias. Um outro exemplo é a viola da terra, de arame ou de dois corações, que nunca tendo estado em perigo de desuso, pois as festas populares, os rens folclóricos e outras manifestações populares assim o garantiam. Todavia, verifica-se uma evolução no seu uso, ou seja, continuando a marcar a sua indispensável presença nas festas populares, este instrumento musical, sem que tivesse tido nenhuma alteração, é hoje ensinado nos conservatórios regionais de música. Mas não só. A viola da terra, pela mão de alguns jovens músicos, procura novas sonoridades, novos instrumentos parceiros e atrai novos aprendizes e novos públicos. Nunca como hoje houve tantos jovens a aprender e a tocar viola da terra. Nunca como hoje se promoveram tantos concertos de viola de arame, sejam elas dos Açores, da Madeira, das Canárias, da Beira, do Alentejo, do Brasil ou de um qualquer outro lugar do mundo onde chegaram portugueses do continente e das ilhas com uma viola de arame. Há até quem diga que estas, as violas ou guitarras de arame, são as verdadeiras guitarras portuguesas. A outra será uma versão portuguesa que evoluiu do ciste europeu, instrumento muito utilizado nas cortes europeias do século XVI ao século XVIII. Foi bom estar na sua companhia e é sempre um prazer. Volto para a semana. Até lá. Fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho